A prefeita Vanessa Maia recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 27 de março, membros da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vieram exclusivamente ao município prestar ajuda humanitária às famílias que tiveram suas casas afetadas pela cheia do Rio Mearim. O coordenador dessa ONG não governamental, que atua em mais de 118 países, fala sobre essa ação que eles estarão realizando em Pedreiras. Nesse momento, a Igreja Adventista, através de sua agência humanitária, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, provocou um voucher de 10 mil dólares com a ADRA Internacional, que serão convertidos em 600 cartões de crédito alimentício Sodexo, 300 para Pedreiras e 300 para Trisidela. Entendemos que, nesse momento, nosso papel é um papel de apoio ao poder público em dar assistência a essas famílias que foram atingidas pelas últimas fortes chuvas no Maranhão. Com sentimento de emoção, a prefeita Vanessa Maia agradeceu à Igreja Adventista, que, além de ter colaborado nas mudanças das famílias, vem também, com a ajuda dessa ONG, contribuir com quem tanto precisa. E a gente agradece demais toda essa ajuda, toda essa colaboração que a Igreja Adventista está dando para a gente, né? Nos ajudou, com a grande equipe, a retirar essas famílias no momento em que o Rio estava avançando e agora trazendo também essa ajuda que vai fazer grande diferença. Então, a gente só tem a agradecer a toda essa ajuda que está chegando no nosso município, porque agora é o momento de união. Só a gente só tem a agradecer a todos os dias, né? Só a gente só tem a agradecer a todos os dias que estão em seguida. São João